Aqui pela internet, vou conversar aqui com a delegada que está cuidando desse caso, que vai trazer a informação de um outro homem que foi preso suspeito de gravar e vender material de exploração sexual infantil. A delegada Marcela Orsay está comigo aqui. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que assistem. Bom, conta pra gente como é que começou essa história e qual a ligação dessa menina com o suspeito. Bom, nós começamos uma investigação aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Após percebemos que um perfil, uma plataforma de rede social, plataforma grande de rede social, estava postando amostras de vídeo com pessoas que pareciam ali pela complexão física menores de idade. Conseguimos então identificar duas pessoas, duas vítimas menores de idade que tiveram seus conteúdos publicados em rede social, menores ali de 16, 17 anos de idade, que embora tenham consentido com o ato em si, afirmaram que não sabiam que estavam sendo gravadas e muito menos que as imagens estavam sendo compartilhadas e vendidas também em sites adultos. Ou seja, eles convenceram essas meninas a saírem com eles, eles gravavam sem elas saberem e depois vendiam esse material. Na verdade, eram homens, eram meninos, eram rapazes, as vítimas. Eles afirmam que receberam, isso é mais de um crime, que receberam proposta de valores. Essa pessoa ligava para eles, ofereciam valores que variavam ali entre 100 e 500 reais para que fossem em sua residência e realizassem um ato, como se estivesse contratando ali profissionais de prostituição. E após esses menores irem no local, além de não receber o que foi oferecido, eles ainda tinham seus vídeos vazados em plataforma. Então, além de todos esses crimes de divulgação, produção de imagem, também teve favorecimento à prostituição, que é um crime de homem. Então, na verdade, eles contratavam esses menores como se estivesse contratando um garoto de programa. Sim, oferecia dinheiro, que ao final também não era pago. E os menores alegaram que não sabiam que estavam sendo gravados e depois foram surpreendidos com vídeos deles em plataformas abertas de rede social. E também, nessa plataforma, eles postavam só algumas amostras dos vídeos, mas os vídeos completos também estavam em sites pagos. E aqui, em interrogatório, ele já afirmou para nós que já chegou a faturar 9 mil reais por mês em uma dessas plataformas. Delegada, uma curiosidade, qual o perfil desses suspeitos? Que tipo de gente a gente está lidando? Bom, no caso, em tela, a gente lida com pessoa que faz faculdade, não tem passagens policiais, 29 anos de idade. Ou seja, não tinha antecedentes criminais e acima de qualquer suspeita, né? Sim, acima de qualquer suspeita. Delegada, nesse caso, como ele não pagava, entre aspas, pelo suposto programa, ele usava isso depois quando os meninos cobravam, tipo assim, olha, eu tenho imagem para não, não vou te pagar porque eu tenho imagem. Ele praticava também a chantagem, além de dar o, digamos assim, calote, entre aspas, os meninos? Sim, não, não havia extorsão, Luares. Nesse caso, ele não ameaçava ninguém, muito pelo contrário. Os menores ficavam sabendo por outras pessoas, por amigos, que os vídeos estavam ali vazados na internet, em plataforma. Então, ele, além de não pagar o que ele... Ele cometia o crime de favorecimento porque ele oferecia os valores. Mas, além dele não pagar, ele ainda o trava com os vídeos que eram gravados lá na casa dele. Doutora Marcella Orçai, qual o rosário de crimes que essa pessoa vai ser indiciada? Olha, temos favorecimento da prostituição, produção de imagem com pornografia juvenil, temos compartilhamento também de imagens e divulgação, porque ele também divulgava nas redes sociais, e temos a venda. Essas penas todas somadas aí, Luares, se ele for condenado, pode chegar a 32 anos de reclusão. Agora, se tem quem vende, é porque tem quem compra, né? E quem comprou esse material, delegado? Sim, quem compra pode ser também investigado por armazenamento. Armazenamento também tem reclusão de 1 a 4 anos. Agora, com a prisão preventiva desse rapaz e com a apreensão dos seus aparelhos eletrônicos, nós teremos também um abrir de investigação, até com as provas aí dentro do aparelho celular, onde ele gravava os vídeos. É um absurdo, né, gente? Muito obrigado. Quero agradecer à delegada Marcelo Orsay. Você entendeu a história? Esse homem, ele oferecia dinheiro, convencia os meninos menores de idade a praticarem sexo com ele, gravava esse ato sexual, vendia essas imagens, ou seja, fazia de tudo de caso pensado, não tem como o cara ter se livrado de uma história dessa. Parabéns aí à polícia. Delegada, muito obrigado aqui pela participação. Bom trabalho para vocês. Obrigada.